E a quinta semana, candidato a presidente da república, e a quinta semana, candidato a presidente da república, e a quinta semana, candidato a presidente da república, e a quinta semana, candidato a presidente da república, e a quinta semana, candidato a presidente da república, A mãe é Ana Lua, a mãe é Manalú e há clínica para tratamento natural. A mãe é a Valéia, a Bayron Bay e a Austrália. A mãe é centro-brum e a formação técnica profissional, mas no nível da Coreia, do Japão, da Austrália. O presidente Patifor, Gregorio Saldanha, que foi a comunidade que fez propaganda falsa no partido Balão, lança a TVO 100 dólares para a China, para a eleição de segunda volta. O presidente Patifor, Gregorio Saldanha, que foi a comunidade que fez propaganda falsa no partido Balão, lança a TVO 100 dólares para a China, para a China, para a China. O presidente Patifor, Gregorio Saldanha, que foi a comunidade que fez propaganda falsa no partido Balão. Na Plana Ver, Clementino Maya, Chelmén.